Há meses, o empresário Cassimiro mantém esta placa em frente ao café-restaurante que gerencia no centro de Florianópolis. Ele oferece sete vagas de emprego, sete funções operacionais que vão de auxiliar de cozinha a atendente. Há alguns dias, contratou uma nova operadora de caixa, mas sabe que logo vai precisar de um novo garçom e que o processo de contratação não será fácil. Por conta da qualificação, candidato a gente tem, porém dentro das especificações, da qualificação que a gente necessita, dentro do nosso perfil, a gente tem a dificuldade de encontrar. O empresário diz ainda que a rotatividade de funcionários é comum no setor, causada pela grande oferta de oportunidades. E aponta um outro problema. Muitos trabalhadores deixam seus cargos fixos para buscar empregos temporários. A partir de outubro já começa a demandada de pessoas indo para a praia, trabalhar na praia, assim, é autônomo, né? A tal rotatividade se observa também por outro motivo. Especialistas acreditam que muitos jovens não querem realizar as funções operacionais por onde normalmente se começa a trabalhar e aprender sobre um negócio. E mais, de modo geral, a população não está pronta para dar a devida importância a esse tipo de atividade. Quando eu vou entrevistar alguém para algum cargo ou para alguma função, eu ouço jovens, inteligentes, capacitados de 20 anos falando em qualidade de vida. E aí eu me pergunto, e vai ralar quando? E quando é que vai pegar a mão na massa, assim como muitos de nós pegou, não morreu e pelo contrário, eu acho que damos valor ao cargo que temos hoje, porque eu comecei de muito baixo. Acaba tendo um imediatismo das pessoas, né? Eu quero entrar e em seis meses, se eu não for chefe, eu estou desmotivado. E esse é o problema, porque para ser chefe, tu precisa saber fazer aquilo que tu vai querer que os outros façam, né? E as pessoas acabam não percebendo a importância desse caminho a ser trilhado. As pessoas, ao longo do tempo, não foram desenvolvidas para ter esse tipo de profissão como parte da sua vida. Porque não houve, de repente, por uma questão da própria família, que não instruiu, que não ensinou, que não formou. Olha, é legal trabalhar nisso aqui, até pelas próprias condições que o mercado tinha antes. Essa busca desesperada por trabalhadores é vivida por milhares de empresários catarinenses, principalmente por aqueles que precisam de mão de obra operacional, para aquelas funções mais básicas da prestação de serviço ou da produção. As razões são as mais variadas e vão desde baixos salários oferecidos à falta de qualificação mínima. Mas se os trabalhadores precisam se aprimorar, os empresários também precisam aprender a cativar essa mão de obra. As empresas também precisam desenvolver nos seus RHs modelos de treinamento na qual eu consiga contratar qualquer perfil de pessoa, desde que ela tenha a condição de competência, de comportamento e habilidades técnicas para desenvolver. A gente busca tentar, junto ao empregador, flexibilizar determinados parâmetros, como de escolaridade, tempo de experiência de serviço e até as questões salariais hoje, que envolvem muito essa relação. Quanto maior a flexibilização nas exigências do perfil dessa vaga, melhor é o encaminhamento e melhor é a chance dessa pessoa ser colocada. A gente procura oferecer alguns benefícios para segurar, mas não está sendo suficiente.